Pode falar outras coisas se quiser. Ah, sim. Olha que legal isso, meu. Ai, o Nader, depois você passa pra mim? Claro. Dá uma editada depois. Vou editar depois. Ah, legal. Olha lá, Nader, agora você pode comprar a camiseta e usar, ó. Olha lá, a camiseta com... Escrito em árabe. Olha lá, Hezbollah, olha lá. Olha lá, preta, olha lá.